e no dia de hoje, dia 30 de abril de 2024, é um dia histórico, pessoal, porque hoje é o último dia pra você aproveitar a promoção aí da Capo Viagens, que tá muito boa, melhor promoção de todas, tá? Que tá rolando hoje na internet, então realmente vale a pena você dar uma olhada nessa promoção e claro, eu vou te passar os preços mais baratos, como que funciona essa promoção e o cupom desconto que é válido até hoje, é a meia-noite, tá? Então realmente é a melhor oportunidade que a gente tem hoje pra quem tá comprando passagens aéreas, principalmente agora. Fica comigo até o final do vídeo, eu vou te passar todas essas dicas e muito mais. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaéreas.com.br e ainda se inscreva agora. Todos os dias eu trago aqui as melhores promoções, dicas exclusivas e muito mais pra você, logicamente, comprar passagens aéreas com preço baixo, com confiabilidade, né? Que é o mais importante no nosso mercado. Pelo amor de Deus, não compre passagens aéreas não, dois, três milhas, Max Milhas, fuja da Hot Milhas, são empresas golpistas que estão no mercado hoje, então assim, a gente tem que saber lidar com isso, tá? Infelizmente, essas empresas não saíram do ar até hoje, mas até hoje fica lesando muita gente, né? Muita gente perdendo dinheiro lá, então toma muito cuidado. Acho que o ano de 2024 é um ano de segurança. É um ano que a gente precisa ter segurança pra comprar passagens aéreas, tá? Nem na companhia aérea, diretamente, tá fazendo tanto sentido, né? Comprar passagens aéreas, porque eles não têm um atendimento bom, é aquele negócio todo. É confiável, lógico, comprar na companhia aérea é confiável. Mas eu tenho preferido comprar, por exemplo, na Capo Viagens, que é uma agência top de linha. Inclusive, eu já fiz vídeos, tá? Sobre falando qual que é a melhor agência, os melhores lugares pra você comprar passagens, vou deixar nos cards pra você. De qualquer forma, hoje a promoção é da Capo, tá? E é R$70,00 de desconto no cupom, que eu vou te mostrar agora na tela, tá? É o cupom 6 anos passagens. Você pode utilizar pra qualquer passagem dentro do site da Capo. capoviagens.com.br, é seu site oficial, beleza? E aí, no caso, realmente você vai buscar aqui a passagem que você precisa, tá bom? Geralmente a Capo é muito forte pra passagens aéreas pro Nordeste, passagens aéreas pras férias, né? Do pessoal e tudo mais. E passagens aéreas pra Argentina, Estados Unidos, não tem brincadeira. É muito, muito barato. Além de ser barato, também é a melhor empresa hoje em questão de qualidade de atendimento. Isso é importante demais, tá? Se você jogar no Google Capo, viagens a ver que a empresa tem nota máxima, nota aí de 4.8, que é uma nota incrível, né? Ninguém consegue chegar nessa nota, tá? E mais de 2.598 avaliações no Google de pessoas que já compraram. Então você pode ficar despreocupado aí, que é golaço, pra você comprar a sua passagem com tranquilidade. Eles têm atendimento via WhatsApp, facilita muita coisa, tá? Então se você tá com dúvida, ou se você quer fazer cotação, você entra em contato no WhatsApp com eles e resolve. Muito bom, isso você não vê em lugar nenhum, tá? E bom, vamos lá. O que a gente tem de passagens aéreas baratas hoje que estão, no caso aí, em promoção, tá? Hoje nós estamos aí em Porto Alegre, Santiago, extremamente barato. Saindo por R$600,00. Temos Vitória Maringá, R$580,00. Preço muito bom no dia de hoje. Salvador Campina Grande, R$300,00. Salvador Rio de Janeiro, R$400,00. Preço excelente, né? Pra categoria Rio de Janeiro, Curitiba, R$543,00. E de volta, tá? Um pouco mais caro que isso, talvez, tá bom? Rio de Janeiro, Montevidéu, R$754,00 internacional. Rio de Janeiro, Natal, R$590,00. Recife, São Paulo, R$450,00. Temos aqui mais algumas promoções. Relâmpago, São Paulo Navegantes, R$300,00. Manaus, Floripa, tá? R$530,00 no dia atual, tá? Vitória Foz do Iguaçu, R$524,00. Eu vou pegar algumas promoções aqui. Logicamente, pessoal, esse é só um exemplo. Eu quero te mostrar o cupom em funcionamento. Logicamente, cada pessoa tem o seu destino. Então, não adianta muito eu ficar falando sobre os melhores preços aqui, que vai depender, logicamente, de onde você mora e pra onde você quer viajar. Beleza? Vou pegar um preço bem interessante aqui pra gente dar uma olhada. Peguei aqui um exemplo perfeito, na minha opinião. Natal, Rio de Janeiro. Se você analisar, excelente, preço excelente, saindo por R$533,00, tá? Uma passagem de ida. Geralmente, uma passagem dessa fica por mais de R$1.000,00, se você analisar no mercado hoje, tá bom? Então, é um preço excelente e, logicamente, a gente vai aplicar o nosso cupom de desconto que é válido hoje, tá? Rio de Janeiro, Natal, Rio de Janeiro, né? Então, top de linha é o que eu tava procurando. Show de bola. Eu vou clicar em comprar, tá? E, basicamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, nessa parte de baixo aqui, colocar o nosso e-mail, tá? Então, Thiago das Passagens, arroba de e-mail.com, telefone, meu telefone, beleza? E o cupom de desconto 6 anos, assim como tá na minha tela, tá? 6 anos passagens. Vai estar na descrição do YouTube também o cupom de desconto que acaba amanhã-noite de hoje, tá? Ah, então a promoção Relâmpago acaba hoje, tá? Não tem mimimi. Não vai ser estendida essa promoção, pelo que eu tô sabendo, tá bom? Depois disso é só a gente colocar os dados do passageiro. Thiago Soares. Sempre coloque seus dados certinho, viu? Pra não ter problema. Número do documento. A data de nascimento, beleza? E aqui você viu que o procedimento é muito rápido. Menos de um minuto eu fiz tudo, né? E aqui o total no Pix ficou R$463, desconto aí de R$70, que é coisa pra caramba, pessoal. É mais do que 10% da passagem se você analisar, né? E aqui eu vou clicar em avançar. Você pode fazer o pagamento no Pix ou num cartão de crédito, tá? No cartão de crédito você pode dividir em até 12 vezes, tem juros, tá? Mas você pode ver que as parcelas são bem suaves, né? A taxa é baixa. Fique tranquilo que dá pra parcelar de uma forma boa, tem 12 vezes com juros, tá? Eu prefiro pagar no Pix, logicamente. O pagamento é à vista, o pagamento é mais... O desconto é bem maior, né? Fica R$463, uma passagem dessa que você vai pagar muito mais. Você pode pesquisar o que você quiser, tá? Porque você não acha que o preço é melhor do que aqui na capa Viagens, tá? Então, realmente, o preço é muito bom, com o desconto fica perfeito, beleza? Então, não perca essa promoção de hoje. Vamos colocar de novo aqui o cupom desconto que você vai poder utilizar até a meia-noite de hoje. Vou tentar subir esse vídeo o mais rápido possível, tá? Antes das... Geralmente, eu posto 7 ou 8 horas. Vou tentar subir as 7 horas pra que você dê tempo aí de se organizar e comprar a passageira que você tá precisando no dia de hoje. Beleza? Espero que você tenha gostado. Tudo de bom pra você. Um forte abraço. Fica aqui as minhas recomendações, como sempre. Se você tiver alguma dúvida, é só me procurar. Forte abraço. Até mais! Até mais! Tchau!